E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Mas sempre você morre, não dá, é fácil, cê sabe que é em crise, isso não é revanche, é o espanto, então é reprise. É quase que você morre, não vai dar pra você, é melhor cê sair daqui, cê fica assim mano, o que é isso aí, quem diria? Enquanto eu rimo, você só toca bateria, não dá, você tem mesmo que ficar no acústico, não serve pro trap porque você não é rústico. Vou te matar, cê sabe que gente matou, você é cachorro, só que você é doméstico. Cê fala de bateria que não lamento, o seu brilho acabou, cê tá no seu 5%. Mano, hoje eu te manto, sabe que eu já faço verso agora, você é fraco. Bateria tem prato, sua mente é burra, hoje eu viro o jogo, não é prato, mas cê veio pra tomar uma surra. Mano, eu tô vendo botar, porque é esse cara na batalha que nem vai contra-atacar. E mano, cê sabe, eu tô no encanto, bateria de celular, cê liga o mal do aviãozinho, MC ou Silvio Santos. Mano, vou acabar com você, sabe que eu faço rimo, agora não vou compreender. Até porque rimando é nesse instante, não é reprise, é porque eu mato esses caras agora, é só reprise daquela cena do Django na casa grande. Esse improvisado, sou assassino de Kennedy, nunca visto, mas lembrado. É fato, por isso que eu te quebro na batalha, não vai dar pra você, porque você não me atrapalha. Só que rimando, minhas rimas, as mentes invadem, é porque eu tô explodindo o prédio das presidências, eu sou Obama Bin Laden. Mano, rimando, cê sabe, cê não me dá beijo, não é rap fit, eu sou magrinho, eu sou rap fit, mês. É tipo, tipo a Torre Gêmeas, só que você é moleque, você não é Torre Gêmeas, pois não parece com rap. Então sai daqui, porque percebeu que cê não rima, o Hip Hop e Brenos é frase que não combina. Não, é frase que não combina, rimando, agora que eu rimo nas vezes, é porque no rap eu tô grudado, não é gêmea, eu sou rap si há meses. Você é tipo, rap si há meses, só que eu te mato na batalha, e eu sou assim há meses, é fato, por isso que não vai dar pra você, você tenta, mas não faz, porque seu verso é clichê. Porque rimando, eu sou antigo, cê se engana, você é assim há meses, rimando, eu sou antigo, então eu sou assim há mesopotâmia. Mano, rimando, cê falou de Gêmeas, eu falei agora que você não tá no emblema, é porque eu ganho com o flow Saitama, por isso que do rap eu sou gênios. Você é gênios, tipo Saitama, só que não tá na line, não adianta, não vai ter one punchline, não dá, por isso que eu vou te matar, você é botânia, só que os cachos cê esqueceu de cortar. Não é um punchman, rimando, sem repite, como eu disse, escrevo no despe note, não é um punchman, é um one piece. Ei, mano, porque rimando, cê sabe, pau no cu, dessa surra você não se esquece. É a diferença de quem não sabe fazer vocabulário, você é herói nível A, eu sou nível S. Aja Felipe Boladão, você é meu oponente, a porta do castelo de horrores vai se abrir, já sabiu, e agora o morto saiu e tá bem na sua frente. Tio, acho que rima você não tem, sinceramente, meu mano, cê não rima bem, hoje eu vou te mostrando que agora cê vai embora e você vai apanhar, é por rimador de trem. Esse, mano, não tem rima, sem maldade, camarada, tem um flowzinho chato que é forçado, ele fica lá treinando em casa, Vem com sua cima clichê e seus arsinho decorado, mano, mas vou te matando, cê maldade truta, você não deu guela, Mano, o universo nem tá te ajudando, porque parou o trap, cê nem sabe a capela, né não? Cê maldade, puta, agora eu não tô entendendo, como que esse cara vai conseguir rimar a capela, se na outra fazer abum-bap ele tava se perdendo? Liga o beat não, que é na capela essa, tá bom? Aham, aí, vamos prestar atenção, tá ligado, né? Esse cara fala que eu preciso do beat, mano, agora eu vou ter que te matar na improvisada, Mano, cala a boca, eu não preciso sair de beat, o cara que já desceu com dor dessa levada, Mano, vê se você pegar isso agora, ei, tá ligado, mano, esse é de séia, Na verdade, mano, o morto não tá na minha frente, você baila pra baixo que eu te mato e vou na plateia, Mano, vê se você pegar essa levada, J.A. Luke tá mandando bem, Você fala que cê rima lá no vagão, só que J.A. Luke ele rima também, Então por isso que eu vou te matando, meu mano, cê tá percebendo como é que eu tô matando na capela, Você tá olhando, mano, só que não consegue, porque cê levada, cê não tem porque você sequela, Mano, você fala que eu tô na brisa, na verdade, cara, vai tomar no seu cu, Na verdade, eu não tô na brisa, eu chufo no beat, por isso que esse cara que me chama de Cadu, Mano, é Cadu, Maverick, mano, acabou com você na batalha, Já tá dando onda mesmo, eu mato esse MC, porque é aqui na frente da falha. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo cara, hein, rapaziada, Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, o Rima Sulo HD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá continuar com o vídeo. Cê vai ficar fumaça, é desse jeito, parça, hoje não tem trapaça, Porque perder pra mim hoje vai ser seu hobby, perder faz parte, já tem o cabelo do noob, Tchau, Bob, melhor, não vou jamais fazer na revelação, Porque maluco cê perde outra, ganha a afirmação. Certamente sai de show, Bob, que cê falou, quando cê vê de ingresso, todo mundo sai do show. Porque, mano, cê sabe como é que eu faço no tom, Aqui é Mercedes, cê me chama de Lewis Hamilton, tá bom? Então vê se cê consegue fazer assim, te mato no freestyle que agora eu sou MC. Já percebeu que você falou até da plateia, cê vai parar e ser campeão, cê vai me assistir. Já volto pra você, cê sabe que eu te mato, meu mano percebeu que agora você tá na pista. É engraçado no freestyle ele não conseguir passar uma rima de energia com um chapéuzinho de frentista. Mas eu já percebi que o seu cérebro deu falha, chapéu de frentista, conhecimento, mal imposto na batalha. Mas calma que eu vou devolver esse ataque, aqui eu tiro de letra, do black cê não esquece. Chapéu do Santo Odé, cê na curva do S. E agora na batalha eu vim pra desapontar, desapontar você que nunca faz rimar da hora. Camisa do Juventus, mas não é velha senhora. Você é chuva, mas cê para no olho do furacão. Ele falou de chuva, achando que tá com tudo, pelo amor. Chuva de punchline, respingo de conteúdo. Para moleque, você é minúsculo. Eu sigo na rima agora pra mostrar que eu não sou hidrúxulo. Dizem que me mata, namora o cuzão. Eu não te mato, quem faz isso é a procrastinação. Para, sinceramente, eu acho que você deveria absorver conteúdo na sua mente. Camisa do Juventus, só que nessa cê cai. O black tá com os ventos, aos ventos você vai. O vento cê esvai, você não passa visão. É porque nem dentro da chuva cê fez a conexão. Mas já me prometo que eu mostro conhecimento. Certamente eu ventaria, você é cabeça de vento. Porque já vou mostrando, mano, é a atitude. Eu não tô em posto, cê vai pro posto de saúde. Como é que eu faço no freestyle? Que nesse freestyle eu provo que eu sou vagabundo. É que no freestyle você falou de pingo. Igual pingo, pinguim, você deveria ter nascido mudo. E aí, como é que eu faço o jeito que eu faço? Tipo velha senhora, meu mano, sabe, eu tô à toa. Ele falou até de velha senhora. Claro que eu honro a velha senhora. Faço tudo por minha coroa. Ele é mudo e manda você se foder. Ele é mudo, mora no englui, não canta de ice igual você. Mas agora o bagulho vai apertar. É desse jeito, o bagulho vai azedar. Falou que o show vai esvaziar, você é ruim. Cigarro virou pagamento e as calças do camarim. É desse jeito, eu vou te matar no fim. E você vai perder porque você é ruim. Cê tinha falado até de posto. Só que seu talento dá desgosto. Aqui você não aguenta. Porque seu talento não tá valendo a paranga. Cadê o talento do Black? Do Ponte Ipiranga. Procurar até me acionar. Porque sem maldade tu tava a infeccionar. Cê vai sair daqui porque você só mete a mala. Cê falou de Juventus e hoje eu vou te encher de bala. Nooo! Na verdade, mano, eu não te mato quando eu rimo. Mano, eu te dou vida. Faço fritale agora, não é que nesse momento você sou aquecimento. Por isso que eu não te mato, mano. Eu sou o Da Vinci ao Renascimento. É que eu tô rindo, mas você sabe, né, meu mano? Eu sabia, você é burrão. Eu sou o Ponte Ipiranga de verdade. Toma Ponte, você não vai tomar murrão. Mas aí, meu mano, você tá ligado? Que agora eu te mato nessa rima. Porque eu falei até de Renascimento. Pega seu corpo na capela assistida. Eu não tomo murrão. Que prego não se destaca. Você rima, tá no chão. Só murro em ponta de faca. Ooooo! Volto nessa base agora, camarada, que já pra rimar. Pois sei que no beat aqui é sem vacilo. Pois eu tenho muita lírica pra poder engaixar. Nesse caso, esse cara até. Falou de várias fitas, só que na rima que você cai. Na sua camisa é escrito japonês. Você vai me ganhar na Tawashi Suga Night. Ooooo! Eu tô rima desse jeito, com certeza na base. Mas, pra você rimar comigo, pelo menos você teria que dar sugiro a sua própria frase. Japonês que é Sayonara, mas você sabe, mano, o que é que eu espero. Porque eu jogo fogo no seu corpo, então é Sayonero. Mas você tá ligado, mano, que agora não tem alma? Você falou até de ponta de faca, é ponta de foca. Rima, você bate palma. Oh, que? Eu sou Nero e o meu mic é meu combustível. Eu sou Nero, sou combustível. Sua van é movida a diesel? Acho que não, você não entende. Por isso agora eu tô tipo um monge. É que é rima, você não é homem, você não é estalone. Você está longe. Está longe, mano, mas você tá ligado que agora eu te mato facinho. Você falou de diesel, velozos e furiosos, mano, te ganha, eu vim. Ae, você não entendeu? Você tá ligado, né, meu mano, que agora esse é o transtorno? Que tem lá Brian O'Connor. Você é Brian O'Corno. Polêmica. Ok. Me matar, ele veio. Represento, aqui o gueto. Você vim, você Brian, tem que ter o dom pra ser torento de misericórdia. Seu raciocínio é que você adia. Você é renascimento, mas não reconstrói seu tempo. Você quer ganhar do black, então treina mais três dias. Calma que eu volto no beat, sei que é quatro rimas, mas agora tenho para debater. Pois eu uso minha mente e é com a sua própria arma que você quer me ferir e vou te bater. Calma, mano, mas você tá ligado que eu faço o free talimano aqui de fato. Renascimento, é Jesus no terceiro dia. Hoje é terça, então na sexta eu te mato arrombando. Mano, velozos e furiosos aqui no fone. Você é o Power Walker, eu sou o Trap Star. O seu terror é o post, Malone. Eu te mato, mano, é agressividade. Você não faz do Berto de verdade. Aqui nessa cidade, já vi que você só tem necessidade. Ok, mas você me sente joe chique. Então volta lá pro Playstation, ok? Black Eyck é post, Malone. Eu te mato na batalha e grito congratulations. É que você não ganha. Sabe que sua rima que é 100% imunda. Você falou de sexta, batalha aí na sexta. Eu te mato no domingo que sua rima é de segunda. Mas você tá ligado que rima no JP que vai além. É congratulation, MC que rima para a alma. MC que rima, parabéns. Aê, você vai se fuder. Mas você tinha falado de suicídio. Agora esse é o palpite. Na verdade o seu flow é suicídio. Porque tá se matando pra encaixar no beat. Jamais acho que você nem fez uma análise das minhas construções. Então nesse caso aqui não é suicídio. Aqui não tem palpite pra quem tem palpitações. Então você tem um pouquinho. Sabe que o Black já mostra que aqui você entra em declínio. Por isso que agora é esse que é o raciocínio. Yeah, atenção por favor, certos. Foco total, rapaziada. Aê. Antes da final, teve a poesia, mano. Madrugada eu vi um papo pra mim e pra você. Então se pá vai servir essa parada aqui pra você entender. Porque os cara fala que só fala de desenho. Então você fica o dia inteiro na TV. Mas saiba que a realidade da sua casa não fica resumida em uma tela de LCD. Aê. Tá entendendo? Essa aqui é a parada que eu tô batendo. Por isso nessa fita, você sabe que me irrita. Por isso que eu tô desenvolvendo. Então é pra falar até de desenho. Sabe que essa é a sessão. É tipo o estranho, o mundo de Jack. Só que a bala sempre preta o preto e o branco não. Tudo bem. Só que sabe que eu faço o verso agora. Se é uma lá sem alça, é desenho. Sua camiseta do máscara. Pode me dar tiro ou desvio. Só levantando a minha calça. Era questão da final. Mas afinal, o que seria a final sem nós? Pra dar nossa voz em cima desse instrumental, Jão. Eu voltei depois de um bom tempo. Que eu tava com aquela certa depressão, Jão. Mas isso daí eu já superei. Vim aqui pra ver quem é a família na sessão. Só que o que existe, depressão, já mudou. Eu vim pra manter a minha disciplina. Estudando geografia diariamente. Depressão que eu tenho hoje, eu sou em relevo de rima. Antigamente, hoje eu sou bom. Eu agradeço a você. Mas hoje, dos Breno, você toma pala. Você é aquele professor que se questiona. Porque meu melhor aluno nunca colou na minha aula. Então, é o quesito que eu venho aqui pra mandar. É um pré-requisito que eu tenho aqui pra trocar. É uma troca de ponte de energia, meu amigo. Sua energia é tão ruim que hoje eu vim tampa em meio umbigo. E aí, quem não vai pegar esse ponto? Eu faço o verso, sabe que agora que eu não tô tonto. Se a batalha é de construção, rima Sena é o perequis. Vou te construir, só construção, conserta a pele. Caso cê não saiba, o umbigo é o mais sujo do corpo. Então, treme aqui. Eu com os versos sujeira e cê veio de Vennixi. Eu não tô entendendo, mas você sabe que é rodão. Por isso que eu tô chegando. Essa aqui é a adequação. Cê falou de professora rima insana. Meu melhor amigo da escola é o macaco. Que a PM mata sem consultar o Ibama. Sabe que não se contorna assim como o Dudu conhece depressão da pior forma? Sabe o que é engraçado no instante? Nem se cê escrevesse a letra em depressão seria algo relevante. Deixa! Amigo, alano, aos caras que colocam armadilha tipo em cada esquina. Que é treme, moleque. Não é Ibama, é Obama. Mas sabe o que é que eu tô nessa pista? Cê tá contraditório contra o Brasil. Quatro anos atrás era uma mulher e hoje é um presidente machista? Tudo bem? Eita porra! A questão que eu vim passar é rima multisilábica. Sabe que rimando agora acaba com seus poros, Jão. Cê pode falar do Bolsonaro rimando, seu otário. Tô excluindo o Bolsonaro e fazendo um bom sonoro. E aí? Tela de LCD rimando agora que eu vou além. Dropei LSD. Mesmo se eu tiver sem bike, eu vou ter bike. Se eu dropear uma bike, sem. Se eu dropear uma bike, sem. Mas cê tá ligado que não tá por like? A bike era sem, só que eu sou maicão. Não é bike sem, cê ficou sem bike. É pra que eu não vou ter pra mim. É a beleza, bate na sua vida. É uma rima rara. Vamos ver se você tem pra tocar aqui quebrada. Claro que você não vai roubar minha bike. Tá por like, sabe por que rimando? Agora aqui eu não me escolto, caralho. Sem os lagos. Minha bike é Lowrider. Só funciona com o controle remoto, Jão. Só quem sabe, né, mano? Agora se eu não me engano. O Lowrider é tipo a plateia. Eu mandando pontilarinho os carros tudo pulando. Tipo assim então, cuzão. Ok, ok. Ok, ok, ok. Tô aqui na batida, tipo o emicida. Mas sabe que agora já foi. Ei! Eu sou revolucionário de bicicleta. Eu sou a Frida Calloy. Aê! Ele tá se vangorilhando, mas ele é um cuzão. Por isso que agora você tá numa caverna. Sua bike só funciona com o controle remoto. Pra mim andar de bike, eu só preciso das minhas pernas. O nível desse cara é baixo. Aqui eu não me rebaixo. Sabe por que eu faço? Você perdeu no flow. Sua bike não é Calol. Pau no cu, seu nível é baixo. No máximo sua bike é Calou. Aê! Sua bike é Calou. Então fica quieto. Que o papo é reto. Que eu sou mais discreto. Vamos ver que nessa porra que é a missa mais esperto. Vira! Frida Calloy, mas cê sabe que agora cê é vacilo. E a sequela, tem o quilo. Sabe que cê tá no vacilo. Então se liga. Cê sabe, mano, cê não descola. Multisilábica não é Calo nem Quila. Mas sabe que decorada aqui não cola. Brincadeiras de palavra comigo. É isso. Vamos ver. Demorou, vamos ver. Demorou. Ele falou até de quilo, um quilo. Que mano, cê sabe, cê tá por hipope. Então vamos inverter a sílaba. Um quilo inverteu a sílaba. Tá pagando de Locke, aí. Demorou, demorou, demorou. Aí, 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 aí. Porque no verso eu intercalo. Rimando, mano, eu te calo. Sabe que rimando agora aqui eu intercalo. Você representa até a Frida Kahlo. Treinando tanto pra no cu até o Frida Kahlo. Da hora, da hora. Mata, aí. Mata. Já que é pra brincar com a palavra, eu nunca me abalo. Você vai cair do cavalo. Frida Kahlo, até o Frida Kahlo. Essa vida, a sofrida, eu calo. Essa é a cara. Sem maldade. A vida que é pesada, isso é representatividade. Meu mano, sabe que sua rima não é conjunta. Então aprenda. Pra ser a Frida Kahlo é muito mais do que a sua sobrancelha junta. Tudo bem. Só que sabe, eu faço o verso agora que você é um sequela. Você tá a cavalo. É sobrancelha, é monocelha. Só que você tá a cavalo. Rimando, você é monocela. Você vem. Sabe que rimando não é meu mano. Agora aqui eu vou além. Em quesito, tristeza. Em desenho animado, você é cavalo. É o Bojack Horseman. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Ativa o sininho. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim, rapaziada. Na comunidade do canal, eu ia deixar uma votação de qual MC você quer no próximo vídeo. Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada. E qual o tema que você tá mais gostando aqui do canal em nosso lugar. De rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo Karim. Tamo junto. É nóis. Então bora em 2022 alcançar os 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim. Tamo junto. É nóis. Falou. E meu solo HD aqui.